E aí pessoal, beleza? Invasor aqui na área e hoje eu vou mostrar como configurar a sua câmera da Intelbras no seu app para você ver as imagens no seu celular. Então eu vou mostrar aqui um tutorial passo a passo como adicionar a câmera no seu app, como fazer todo o processo para que isso funcione de uma maneira bem simples e rápida. Então vamos lá. Primeiramente você precisa ir na sua loja de aplicativos e baixar o app MeebleCam. É esse aqui com o ícone da Intelbras. Depois de baixar, pressione o botão abrir. Aí ele vai te pedir algumas permissões, você aceita todas e aí vem uma breve explicação sobre o app. Você pode pressionar o botão pular ou assistir essa explicação, não tem problema nenhum. Aí depois nessa parte você vai criar a sua conta. Eu recomendo criar uma conta nova e não usar essa história de login via Facebook ou Apple. Então pressione aqui embaixo o botão criar conta. Você vai escolher o país que você está, vai colocar o seu e-mail e criar uma senha para acessar o app. Não esqueça de marcar aqui embaixo, eu li e aceito o contrato. E depois pressione esse botão verde, enviar código por e-mail. Agora você vai lá no seu e-mail e copia o código que você recebeu. Aí depois digite ele aqui e pressione OK. Pronto, a sua conta já está criada. Agora é só pressionar OK novamente. Aqui no app você ainda não tem nenhum dispositivo conectado. Então agora a gente vai adicionar a sua câmera pressionando o botão de mais aqui em cima no canto direito da tela. Agora escolha o modelo de câmera que você comprou e agora você vai clicar em OK. O seu celular vai pedir para usar a câmera. E aí você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está embaixo da câmera. Quando der certo, o app vai conectar a sua câmera automaticamente. Aí você pressiona OK e verifica se a sua câmera está piscando o LED na cor verde. Se estiver, pressione o botão verde ali embaixo, próximo. Pressione conectar e agora vamos conectar a sua câmera na Wi-Fi da sua casa ou onde ela estiver. Então escolha a rede Wi-Fi para ela conectar. Digite a senha da Wi-Fi e marque a opção lembrar senha e aí pressione próximo. Aguarde enquanto ela conecta e se der tudo certo você receberá essa mensagem na tela dizendo que o dispositivo foi adicionado com sucesso. Pressione o botão lá embaixo, próximo. A Amiibo vai te oferecer o plano de armazenamento na nuvem. Você pode adquirir ou pode simplesmente pressionar o outro botão ali depois. Agora o app vai pedir acesso a sua rede local. É só apertar OK e voltar para o app. Pronto! A sua câmera já está adicionada ao seu app Mibocam e já está exibindo a imagem ao vivo. Como é a primeira vez que você acessa a câmera, o app vai pedir para atualizar o firmware da câmera. Você pode atualizar ou deixar para depois. Eu recomendo atualizar. Então pressione o botão atualizar e novamente atualizar. Depois iniciar a atualização. Ele vai baixar a atualização e em seguida atualizar automaticamente o firmware. É importante que você não desconecte a sua câmera da tomada durante esse processo. Senão pode dar problema na câmera. Aí depois que você receber a mensagem atualizada com sucesso, é só voltar ali em cima e a sua câmera será exibida novamente. Pode acontecer uma mensagem de erro. Não se preocupe, pode ser que a sua internet esteja ruim no momento. Então você volta e tenta novamente que vai dar certo. Agora é só colocar a câmera onde você quiser e você pode acessar a imagem da câmera de qualquer lugar onde você esteja. E pode gravar vídeos, pode colocar um cartão de memória nela e até ter acesso às imagens gravadas. A quantidade de tempo que vai gravar na câmera depende do tamanho do cartão que você colocar. Eu uso essa câmera na minha casa e acho ela uma câmera sensacional. E agora que você aprendeu a adicionar ela no seu app, não esqueça de deixar o like ali que ajuda demais o canal. E se inscreva no canal para receber os conteúdos dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço e valeu!